Felipe, peguei meu outro trinca-ferra, botei de cara aqui pra você ver o que que é o bichinho. Cantou ele, cantou o outro aqui do lado, ele é do lado esquerdo. Cantou ele de novo, cantou o outro, ele de novo. Viu o corrocotil agora, Felipe? Que lindo. De novo aí, Felipe, no corrocotil. Viu aí, Felipe? Trocou de canto de novo, ele. Cantando juntinho com o outro, ó. Vê se ele tem ordem, Felipe. Vê se é um passarinho que tem ordem. Vamos ver. Aí, Felipe. Ele já cantou na cara do outro. Tá vendo, Felipe? O daqui cantou. Agora vai ele, ó. Aí, Felipe. O que que é o passarinho, amigão? Só vou botar fora porque eu tô precisando mesmo. Os passarinhos é tudo show de bola. Ó, eu posso encostar a gaiola, quase se pegando. Ó, olha só. Um vai cantar dentro do bico do outro, olha. Quer ver? Ó, os dois cantando juntinho. Um dentro da cara do outro. Fica olhando. E aí, meu amigo. Aí, ele cantando dentro do bico do outro. Vou mandar esse vídeo pra tu só pra te deixar com água na boca.